Dentre novas skins e novidades sobre a história do Overwatch, já dá pra saber que muita coisa legal vem por aí no game. E aí pessoal, aqui é o Lion da Central e agora vamos conferir algumas notícias desta semana no universo do Overwatch, beleza? Pra começar, vamos falar da maior bomba de hoje, que veio diretamente dos fóruns oficiais do Overwatch americano, aonde o nosso querido diretor-geral do game, Jeff Kaplan, acabou por responder as perguntas de fãs e nos avisou sobre algumas grandes novidades do jogo. No fórum oficial do Overwatch, o usuário E-621, que por sinal é o nome de um site bem inapropriado para menores, perguntou para a equipe do Overwatch, abre aspas. Estamos todos falando sobre a Widow e McCree, que estão precisando de mais skins, mas parece que todos se esqueceram da nossa querida Symmetra, que não recebeu nenhuma skin lendária desde o lançamento do Overwatch, assim como Pharah e Hanzo. E aí fica a minha pergunta, será que a rainha vai ganhar alguma skin lendária em breve? Bem, eu não preciso nem falar que a pergunta dessa pessoa tem total base em fatos, né não? Diversos heróis do Overwatch já receberam suas devidas skins lendárias, mas parece que a rainha dos preços baixos, Symmetra, não recebeu absolutamente nada de único, e isso é muito triste para qualquer um que comprou a arma dourada dela. Mas não seja por isso, pois afinal, nosso querido Jeffinho nos respondeu nos fóruns e disse, Eu acho que os fãs da Symmetra vão estar muito satisfeitos em breve. Ou seja, Kaplan já está jogando no ar, que em breve teremos grandes novidades para Symmetra. E aí fica a questão, o que de fato vai vir de novidade para ela? Seria realmente uma nova skin lendária para a Indiana? Ou seria talvez um novo curta de animação? As possibilidades são infinitas. E aí fica outra questão, do que vai se tratar essa nova skin se de fato ela chegar? Symmetra tem 4 skins lendárias no momento, as skins Deusas e as skins Viskar. Um dos conjuntos mostra uma versão endeusificada da nossa deusa, enquanto a outra mostra a nossa querida Autista com sua roupa de trabalho. Roupa inclusive que apareceu em sua história em quadrinhos. Mas fora isso, ficamos curiosos em saber do que de fato irá se tratar a próxima skin da Symmetra. Você, o que vocês acham que vai ser? Deixe a sua opinião nos comentários. Mas enfim, vamos passando para a próxima notícia. Em outros universos, o diretor Jeff Kaplan, da equipe de desenvolvimento do Overwatch, respondeu a um outro fã nos fóruns, que perguntou algo sobre o mais novo curta de animação do game, o curta Duelo em Hanamura, da qual vemos Genji e D.Va lado a lado defendendo Hanamura do vilão Diablo. O curta é claramente uma campanha para o Heroes of the Storm, uma aba gratuita da Blizzard, que mistura heróis e personagens de todos os universos de jogos da companhia. Entretanto, uma dúvida se manteve no ar, e o usuário Grandad resolveu perguntar se o que aconteceu no curta animado foi algo real na história do Overwatch ou se foi apenas um trailer descomprometido. Eis então que Kaplan resolveu responder ao post, dizendo que não. Os eventos que ocorreram no curta Duelo em Hanamura não estão de acordo com a história do Overwatch e nunca existiram ou ocorreram. São apenas imagens de um trailer que não é real. Ou seja, já temos a confirmação de que Diablo não está no mesmo universo de Overwatch e de que Genji e D.Va não lutaram lado a lado no castelo do clã Chimada. Mas apesar disso não ser verdade, não seria muita loucura pensar que outros universos da Blizzard não poderiam coexistir com os do Overwatch, correto? Bem, fica aí a dúvida. Será mesmo que nada disso é real? Veremos em breve. Passando para a última notícia do dia, novamente recebemos confirmações de novidades vindas do diretor do Overwatch, Jeff Kaplan, que respondeu a outro fã do game nos fóruns do Overwatch americano. No post, o usuário Pyre disse que vim do CSGO e eu realmente não sou um verdadeiro fã dos estilos atuais de miras no Overwatch. O estilo que eu uso no CSGO não tem nada a ver com o do Overwatch e como você pode ver nesta foto aqui, eu gostaria de ter uma mira que possui um cruzamento com o meio não obscuro. E apesar do Overwatch ter algo semelhante, o do jogo é muito grande e possui um buraco no centro, ou seja, é impossível de se ver o que tem no meio. Será que poderemos conseguir ganhar outros tipos de miras para o Overwatch no futuro? Foi então que Jeff Kaplan respondeu ao usuário dizendo que essa foi uma questão bem simples e veremos se podemos resolver ela assim que possível. Ou seja, Kaplan já está dizendo que em breve a equipe pode trazer novas miras para o Overwatch, bem como novidades para o sistema de customização de miras. E aí fica a pergunta, o que será que vai haver nesta mudança, galera? Existem milhares de estilos de miras e julgando que dá para pintar cada uma delas com a cor de sua preferência, já podemos afirmar que as possibilidades de miras especiais vão ser gigantescas. Tudo isso para ter certeza de que você vai poder ter a sua mira perfeita, do seu tamanho e da sua cor ideal. Mas bem, parece que para essas coisas acontecerem, vai demorar um pouco, portanto, não vamos nos abafar e nem ficar ansiosos, porque não sabemos o quanto isso vai, de fato, demorar. Beleza? Mas enfim, meu povo, me fale aí, o que você acha que vai vir de mira por aí? Você tem alguma ideia em sua mente que queira compartilhar conosco? Deixe a sua opinião nos comentários deste vídeo e não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Antes de sair, não se esqueça de se inscrever na Central para não perder nenhum dos nossos vídeos diários. Clique no nosso sininho de notificações para não perder nenhum upload. Estamos no Facebook, Twitter, Discord, Apoia-se e Patreon. Galera, aqui foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha.